Mais uma vez a Polícia Militar, como de praxe, vem fazendo todas as quintas-feiras na Praça João Pinheiro, durante o evento denominado Batalha do Coreto. Evento autorizado pela Prefeitura de Muriaé. E esse trabalho a gente vem realizando devido a diversas denúncias e ocorrências envolvendo tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e, de acordo com essas denúncias, começamos a fazer esse trabalho às quintas. E hoje, mais uma vez, logramos isso em abordar um rapaz que havia acabado de sair desse evento já pelo escadão que liga a Praça João Pinheiro ao bairro São Francisco e localizamos com o mesmo a quantia de R$ 103,00, mais um tablete de maconha de aproximadamente 25 gramas. parlamentando com o mesmo aí, e ele franqueou o acesso ao celular, conseguimos, através de um aplicativo de mensais, outros dois contatos com os quais ele negociava muito apresente. E fomos na casa desse cidadão abordado aí e localizamos, além do que foi apreendido com o mesmo, mais sete tabletes maiores de aproximadamente 25 gramas e 25 menores. Foi dado voz de prisão flagrante ao mesmo aí pelo crime de tráfico de drogas. Na residência de um segundo indivíduo, que inclusive é vizinho desse, que visualizamos a mensagem no aparelho dele, localizamos o autor, também maior, já dentro de casa, um tablete maior e mais 23 tabletes menores da mesma substância entorpecente. E no celular de ambos, apontava a propriedade da droga, da quantidade maior de droga, um terceiro indivíduo, garçom de um famoso bar da cidade. Deslocamos até o local de trabalho do mesmo, e conversando com ele, ele assumiu a propriedade de parte da droga, e deslocamos até a residência dele, no bairro Gaspar, e localizamos com o mesmo R$ 482,00 em dinheiro, notas trocadas, e 23 pinos de cocaína e mais um tablete maior de cerca de 40 gramas de maconha, e cinco folhas de contabilidade referente ao tráfico de drogas. Mais uma ação de êxito aí da Polícia Militar, coibindo o tráfico de drogas, e nesse evento que vem trazendo problema para a cidade, para a região central, tem trazido a insatisfação dos comerciantes locais, mais uma vez aí a apreensão de droga no local.